DJ Rio do Marley E paredão que é paredão Toca piseiro no quarenta As novinhas perdem a linha Enquanto o DJ lá senta Traz bebida pra elas Que elas ficam bem louquinhas A novinha empina a bunda E dá uma empinadinha Empina, empina, empinadinha Empina, empina, empinadinha Elas chegam Olha que empina, empina, empinadinha Empina, empina, empinadinha As novinhas ficam loucas Ela vem e pede a linha Bota no quarenta ele Tu quer dançar, não quer? Tu quer dançar, não quer? Tu quer dançar, não quer? Tu quer dançar, vem! DJ Cardoso, grande abração, abração junto, papá! Marcos André, gravações E paredão que é paredão Toca piseiro no quarenta As novinhas perdem a linha Enquanto o Leozinho Traz bebida pra elas Que elas ficam bem louquinhas As novinhas estão chegando E dá uma empinadinha Empina, empina, empinadinha Epina, empina, empinadinha As novinhas As novinhas ficam loucas Ela chega e pede a linha Olha que empina, empina, empinadinha Olha que empina, empina, empinadinha Elas chegam no forró E as novinhas pede a linha Leão de L.M. Academia Leandro Magno Tamo junto é melhor Vai Bebeza Dança da Corpiguinha Dança da Corpiguinha Chico Pirão do Pergouça Jartório Luzinho Na Serra Exato Ponto da Moda, vai bebê! Essa festa não vai rolar a portarela As gatas tudo doida, faz a noite, vai! Comecei a beber, fui pra levar pegada A galera e o uísque e gelo, dai! Mas se tu quer ver, entola em mim E vem pro W, se tem mulher, uísque e gelo Eu vou levar sacão a mão Fica solteiro, grita re! Aê, 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 uísque e gelo A puta bonta, massa, tara, tara, aquele jeito Aê, 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 uísque e gelo A mulher da doida pra fazer o janteiro Aê, 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 uísque e gelo Aqui tá bonta, massa, pra fazer o janteiro Aê, 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 uísque e gelo A mulher da doida vem Marana e parará, papá Parará, 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 papá Parará, remédio, médio Parará, papá Parará, mora, que fosse o jante escuro É parra, é parra Olha que parra na fazenda É parra no sedão A mulherada fica doida E vem meu paredão Aí começa a festa, vai rolar a portaria As gatas tudo doida, passa a noite, vira, diga Comecei a beber Foi pra levar pegada, tem mulher, uísque e gelo Vai, mas se tu quer ver, bola em mim Cola na pegada, tem mulher, uísque e gelo Eu vou levar só com a mão Quem tá solteiro, grita aí Aê, 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 uísque e gelo Aqui tá bonta, massa, e o pedrinho tá no jeito Aê, 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 uísque e gelo A mulherada louca é pra fazer o janteiro Aê, 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 uísque e gelo Aqui tá bonta, massa, pra fazer o janteiro Aê, 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 Gerson Construções Bora, Gerson Bora, Gerson Panelada de Pararapapa De Pararapapa Vai, pideirão De Pararapapa Galera do Rio Santo Antônio curtindo com a gente Ó, foca a mulher Bora, Anderson Vem sem sentar aí Aê, massa, tudo bem? É, tô no rei, deixa a gente sair Galera do Santinho Go P�iva o Lua, aí outro cantor Azef Teclas e um abraço Vem pinena Vai Gerson Olha, pega, olha, pega Chama a sanfoneira Forza Porque Chama a sanfoneira ao gosto Vai Chama a má Caraca T 되세ita Alucedeira Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive dentro dele, que sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Z de um pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive dentro dele, que sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Z de um pele da cor do pecado E esse mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra peramar Exemplo de mulher, o Pedrinho tá olhando pra gatinha E sabe bem o que quer Ela vem a ser, mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra peramar Exemplo de mulher, quando é independente Sabe muito bem o que quer No pijão! Vai! Seu mano pegando a música Tá na pegada do velhinho aí Pegando o desenho da cor doce Daniel, divulgações Paulo, Ricardo, divulgações Bora, Zé Roberto, divulgações Roniel, galera de Terezinha, marcando presença Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive dentro dele, que sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Z de um pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher E vive desde o bem, que sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Z de um dos CDs Ela vem a ser, mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão pra peramar Exemplo de mulher, ela é independente Sabe muito bem o que quer Ela vem a ser, mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão pra peramar Exemplo de mulher, ela é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela vem a ser, mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão pra peramar Exemplo de mulher, ela é independente Sabe muito bem o que quer Olha aí, ó Augusto Ramos Chico, bolo Ah, pediu o Lucas Jardino Bora, Rani Coisa mais fofa, hein Coisa mais linda criança, menino Do Ernest Oliveira João Neto, gravações Sucento, oro Esse é o lançamento, pegada Paulo Ricardo Paulo Ricardo, divulgações Daniel, divulgações Mas já é uma composição mesmo, viu, Oliveira Grava lá Daniel, divulgações Não preciso usar uma tomba ser perfeita Nem se relaxa no cabelo Ser linda mesmo sem seguir modelo E não precisa de espelho Olha a este cara e vem me ver comigo Amor ou escondido é bom correr perigo Chega a hora de tentar e vamos arriscar O juramento deste amor E vem cá Esquece este cara e entra na dolozinha Ai, ai, ai Vem cá Você está na acompanhada, mas não tá sozinha Você me tem do teu lado Eu sou o teu homem apaixonado Você me tem do teu lado Eu sou o teu homem apaixonado Mais uma composição minha Alex Negra O nome dele é Léo Multimarcas E não preciso usar uma tomba ser perfeita Nem se relaxa no cabelo Ser linda mesmo sem seguir modelo E não precisa de espelho Lága este cara e vem me ver comigo Amor ou escondido é bom correr perigo Chega a hora de tentar e vamos arriscar Fazer o juramento deste amor Vem cá Esquece este cara e entra na dolozinha Ai, ai, ai Vem cá Você está acompanhada, mas não tá sozinha Você me tem do teu lado Eu sou o teu homem apaixonado Você me tem do teu lado Eu sou o teu homem apaixonado Eu sou o teu homem apaixonado Eu sou o teu homem apaixonado O amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem nada sem você Minha menina, minha menina O seu sorriso foi desenhado Meu parceiro do laço, moto festa, vamos noquele abraço, meu irmão Pra te conquistar Minha menina, minha menina Vou voltar, vou voltar pro vaqueiro Volta, que eu estou sozinho Volta, perdoa tudo que eu te fiz Já vou voltar Quando chegar a noite vou te procurar Sair na cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Amor, tô com saudade, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Oh, volta, sem minha metade Vai, doze Com repetora, ei Vai, Miguel Com cheia, Miguel Lama, meu sangue, dá pregada, ei Vai, grata Amor, tá na hora da gente voltar Não dá sete, seis de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina O seu sorriso foi desenhado O parceiro do laço, moto festa, vamos no meu irmão Eu, Guilherme, leal do peças, rapaz Pra te conquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sozinho Volta, perdoa tudo que eu te fiz Amor, volta Quando chegar a noite vou te procurar Daí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Amor, me escuta que eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Vem embora Vai no piseirão Lê, lê, machaca lá Vem na vinha louca, piruleta a boca Vou chupa todinho, vai Chupa no papai Vem na vinha louca, piruleta a boca Poder da terra ao chão Tocante, curma, urgir menor do grau Louca, piruleta a boca Poder da terra ao chão Vem na vinha louca, piruleta a boca RT, necessário para a carro Estamos juntos E só no talentinho Só no raiva geral Agora faz o quadradinho Só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho Agora faz o rrrr Só no talentinho Só no talentinho Tocante, curma, urgir menor do grau Bora, roninha, bora Pedro Lucas Tocante, curma, urgir menor do grau Tocante, curma, urgir menor do grau Tocante, curma, urgir menor do grau Ai, se eu tenho o chão Tocante, curma, urgir menor do grau Tocante, curma, urgir menor do grau Agora faz o quadradinho, o sol não tá lentinho, o sol não tá lentinho Agora não vai, vai no piseiro é uma mão Quem não quer ir em minha academia, eu voto forte, Leandro Magno Oficial E não vinha louca Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem jeito, nem sozinho, eu te daria um pouco pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sentem e não quer ficar junto Olha libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando o tempo, cê tá 140 Daria boa pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Por mais que é todo mundo Olha se você sempre, sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá roubando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando as manos Do casório, do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando as manos Do casório, do cachorro Do nenê com a cara dela Libera ela Libera, libera, libera O processo de Rafa Torres Libera ela Vem pro W.O.A. O 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 W.O.A. Eu sei que você não ama mais ninguém Que boa ama, tão bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Tô só de pés, tenta mais uma vez, amor, me faça esse pavor Mas em vez em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Em vez em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém Que bom ama, tão bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Tô só de pés, tenta mais uma vez, amor, me faça esse pavor Em vez em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Quer? Você nãocito, prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Impon 다 Dizem mim, pen da Dizemolê Que euено, tragicamente, não acredita no amor Tô só de pés, tenta mais uma vez, amor, me faça esse pavor Mexa em mim, aposta tudo em mim Que eu tô mesmo de fazer feliz Não é me fazer feliz Libera, libera, libera Em nome de Zé Filho, cd's, Marcos André, gravações Careca, cd's, Italo, cd's, Jorge, cd's, Fabrício, cd's Parazinho, cd's, ele, Daniel, divulgações Paulo, Ricardo, divulgações Um abraço pra toda a galera, o TVC Barra, as Reis das Vídias E pro W.A.O.N. Sane Veira Som metro, gravação Batutuzinho apaixonou Era mora do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas não mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Olha aqui uma estrutura dessa que avalou Eu tinha o cara, ela me olhou Ai, Gisele é tudo E me apaixonou A minha matuta se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o pai dela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o matuta se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o pai dela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Pela menina da cidade, filha do doutor Olha quem era mora do LED lindo E era lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos liso Olha aqui uma estrutura dessa que avalou Feito que ela me olhou Aí, Gisele é tudo Um homem me apaixonou E o matuta se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o pai dela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o matuta se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o pai dela é contra o nosso amor Até as crianças, né doutor E o neve de ti, não vou Bota a piseira, aí Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas porque eu tenho amor, posso te dar Não tenho vergonha de ser maqueiro Eu não sou fazendeiro e nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Ô menina linda, por favor, casal mais eu Olha, não vai faltar Amor e o resto, cuida a Deus Ô menina linda, por favor, casal mais eu Olha, não vai faltar Amor e o resto, cuida a Deus Eu não tenho dinheiro Mas o que eu tenho amor, posso te dar Não tenho vergonha de ser maqueiro Eu não sou fazendeiro e nada vai faltar Eu não tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Ô menina linda, por favor, casal mais eu Olha, não vai faltar Amor e o resto, cuida o Miguel Ô menina linda, por favor, casal mais eu Olha, não vai faltar Amor e o resto, cuida a Deus Sai do pinceirão Pão de ponto da moda Eu te recomendo Ô menina linda, por favor, casal mais eu Simbora Bora dançar pra homens Agora, amiga Chama a menina, vai Chama a menina pra dançar Chama Bora dançar Se quer beber cachaça hoje Chama no PV Se quer beijar na boca Chama no PV Dançar pra homens Chama no PV Dançar depois na festa Chama no PV Vou vencer no meu estado Que agora é tão solteiro Leva minha vida e hoje Leva a vida de solteiro Saio pra beijar na boca Tô querendo é pra riar Hoje eu só volto pra casa Mas quando a cerveja acaba Se quer beber cachaça hoje Chama no PV Se quer beijar na boca Chama no PV Dançar pra homens Beijando Chama no PV Dois anos depois na festa Chama no PV Bora dançar Bora dançar Cedês Bota pra cima Papai Dois cedês Tu é o Falcão Divulgações E dois cedês Vem cá Se quer beber cachaça hoje Chama no PV Se quer beijar na boca Chama no PV Dançar por homens Chama no PV Coisando e fora em festa Chama no PV Provecendo o meu estado E agora eu tô solteiro Devo Gerson construções Isso aí pra beijar na boca Tô querendo é pra riar Hoje eu só volto pra casa Quando a cerveja acaba Se quer beber cachaça hoje Chama no PV Se quer beijar na boca Chama no PV Quando a cerveja acaba Se quer beber cachaça hoje Chama no PV Se quer beijar na boca Chama no atum Quando a cerveja acaba Beijar no Facebook E quer mais alemão e na festa Chama no PV Hoje o cabaré aqui vai ser bom demais É filho de CD Marcos, ambres, gravações E todo cedês Cabaré é cedês Cabaré é tão bom A mulher não se apaixona Se lindas da beijão na boca Cola de nada Começando amor E o cabaré é tão bom Olha o que aconteceu E o cara se apaixonou E o Léo tamo Fum, 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 fum E o fumo entra Chama, 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 chama E o cara se lascou E o fumo entra E o fumo entra E o fumo entra E o fumo entra Chama, 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 chama E o cara se lascou Vitória 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 Para Francisco Sua esposa É o Zilane É Foi a pegada do sucesso Mas o cabaré é tão bom A mulher não se apaixona Se lindas da beijão na boca Da lindas da beijão na boca O cabaré é tão bom Sabe o que aconteceu O cara se apaixonou E o fumo entra E o fumo entra Chama, 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 chama E o cara se lascou E o fumo entra Chama, 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 chama E o cara se lascou E o chico canta Chama, 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 chama E o cara se lascou Roberto, ações E o Roberto Eita vai E o cara se lascou E o cara se lascou E o cara se lascou O produto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois de ele cresce, bebê, só sabe do minopau Depois de ele, João Neto, só sabe aí Ele só sabe do minopau Só sabe do minopau Ele só sabe do minopau Só sabe do minopau E o pedu quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois ele cresce E o pedu quando nasce, ele dorme debaixo da mãe E o pedu quando nasce, ele dorme debaixo da mãe E o pedu quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois ele cresce, ele dorme debaixo da mãe Ele só sabe dormir no pão 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 E todo dia eu vou pra roça pra trabalhar Pegar a enxada e vou capinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, calgentinha todo dia Vou pra roça pra trabalhar Pegar a enxada e vou capinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha E matar a montuga Vai, mata a montuga Vai no piteira É loucura por cima de loucura E mata na pegada aí Para remédio Eu acho o ponto da moda E todo dia eu vou pra roça Pra trabalhar Pegar a enxada aqui Vou caminar Chegando lá Ela não deixa O bichinho Rafael Que tem pra saber Todo dia eu vou pra roça Pra trabalhar Chegar a enxada aqui Vou caminar Chegando lá Ela não deixa Mata a montuga vai Mata a montuga Mata a montuga Mata a montuga Mata a montuga vai Mata a montuga vai Vá na pisara Pizaram Pizaram E todo dia eu vou pra roça Pra trabalhar Pegar a enxada aqui Vou caminar Chegando lá Ela não deixa O bichinho Corretinha Todo dia eu vou pra roça Pra trabalhar Pegar a enxada aqui Vou caminar Sem manhã Que sim meu corpo Compo cheio de covai Olha a montuga vai Mata 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 a montuga vai Olha a pesada, olha a pesada, olha a pesada É sexta-feira, é bataceira, tô na zoeira Manivela aí embaixo, manivela Manivela, olha que todo mundo bebe, olha que todo mundo bebe E botar nas cabeças Chikurica, pegada musical e forró do grave Petro, grave, pegada musical É isso, é isso, Petro, Chikurica Chegou, rapá Olha a pistada, olha a pistada, a pistada, de novo no mês Olha a pistada, olha a pistada, a pistada Olha a pistada, a pistada, a pistada Olha a pistada, a pistada, a pistada Tô na zoeira É sexta-feira, é bataceira, tô na zoeira É sexta-feira, é manaceira É serra, bebo, todo mundo bebo Todo mundo bebo Bebo, todo mundo bebo Olha que todo mundo bebo Todo mundo bebe 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 E bota na sua vez Aí Pera Léo Multimarcas Repisera Aleve Dónde cê Deus Vai 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 Já já tem a música nova da galinha viu Música nova das cds Bora João Neto gravações Marcos André Seu filho cd Olha o peru Olha a galinha olha o capote olha o brilhinho Pegador musical lança na mão pra você Pra ninguém Para não cyberse Agora Nessa nova pra você Olha que pega na capaça Pega na capaça Pedagana que pega na capaça Eu pego 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 na capaça Para chupa na capaça Eu jupando na capaça Para que erstou eu até capaça Chupa na capaça Já lançaram um cachorro, olha o peru Vai na galinha, família Oliveira É gata musical, lançando pra você Já lançaram um cachorro, olha o vitinho Olha o peru, olha a galinha, olha a peru É gata musical, lançando pra você Chupa na gaba, vem Olha aqui, chupa na gabaça Olha aqui, chupa na gabaça Olha aqui, chupa na gabaça Olha a cerveja Olha aqui, chupa na gabaça Chupa na gabaça Olha aqui, chupa na gabaça Olha a cerveja Olha aqui, chupa na gabaça Chupa na gabaça Olha aqui, chupa na gabaça Olha aqui, chupa na gabaça Olha que chupa na gabaça Chupa na gabaça Chupa na gabaça Olha que chupa na gabaça E chupa Batete Junete, nove, seis Um aralde, barras, fio aí Oh, calor, gostou Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Low Tecla Puxa, mania Vai na pisada Vai na pisadinha, pisadinha Na pecado, vem Bota na peca Chupa na gravação E dois, e cê deles Marcando prazer, só que pra gente Assim, ó Eu tô no meio do mato Com minha galerinha Tô fazendo piseiro junto com minhas galinhas Eu tô no meio do mato Com minha galerinha Tô fazendo piseiro no piseiro com a galinha Eu tô no meio do mato Com minha galerinha Tô fazendo piseiro junto com minha galinha Tô fazendo piseiro com a galinha Tô fazendo piseiro do piseiro Vai Vindo piseiro com a galinha Vindo piseiro com a galinha Tô fazendo piseiro no piseiro da galinha Tô fazendo piseiro junto com minhas galinha Tô no meio do mar, com a minha galeria Tô passando piseiro, piseiro, vai Tô passando piseiro, numa nota sem Tô passando piseiro Tô passando piseiro, piseiro, vai Aí eu faço assim, digo pra galera desse jeito Mas eu tô no meio do mato, com a minha galeria Tô passando piseiro junto com minhas galinhas Tô passando piseiro junto com minhas galinhas Eu tô no meio do mato, com a minha galeria Tô passando piseiro junto com minhas galinhas Eu tô no meio do mato, com a minha galeria Tô passando piseiro, piseiro das galinhas Caracacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Agora vai começar a murecagem Imita aí o galo aí pra mim Vai, galo com gogo Vai, vai Galinha bom, né? Galinha bom, né? Chico, não O pincelho da galinha é uma na caçada O pincelho da galinha é uma na caçada O pincelho da galinha é uma na caçada O pincelho da galinha O pincelho da galinha é uma na caçada Vai Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, mas adivinte aí Tá com saudade de mim O pincelho da galinha é uma na caçada 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 Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, mas adivinte aí Tá com saudade de mim Ruendo a cabeça Seu namoro tá ficando feio Volta logo pro seu neve Seu namoro tá ficando feio Volta logo pro seu neve Ah, cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Fala que tu ainda me ama Vem na hora que é cigana Eu disse, ah, cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Fala que tu quer voltar pra cama Fala que tu se engana Mais uma vez, ai, eu disse, ah Ah, cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Fala que tu quer voltar pra cama Então é que tu se engana Então é que tu se engana Sucesso e chão de avião E mais um Olha, sucesso tá pegado É pro W-A-U-E-N-E-X-O-L-I-V-E-R-A Tá bom entendendo, minha palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada E amor não se perde, não me engana E já deu, tinha que dar Essa relação Acabou Acabou É tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi Se amanhã sente saudade Aí é problema teu Já foi, valeu Já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Olha a pegada Galera do swing de playboy, bora, chico cantou, abraçou Churrascaria, mangueirão, forrando o grave Tá bom, entendedor, minha palavra é babasta Acabou de acabar essa palhaçada Entrada tá liberada, viu, entrada tá liberada Pode chegar pra cá, pode vir, pode vir todo mundo, vai Olha, tá bom, entendedor, minha palavra é babasta Acabou de acabar essa palhaçada E a mão não se entrega, não me diga não E já deu, tinha que dar essa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sem saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sem saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sem saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Mais um sucesso da pegada Na pegada aí, da piseira Na pegada do sucesso César E, W.O. Léo Pé, qual é o nome dele? Em nome de Chico Pézão Moneca e porra, pra ser bom, tem que ser interior A banda vai chamando e a poeira não é o ator As hino é tudo doido, é tudo caro no dançar E o pano ainda tocando e nós matando pra gerar E porra, pra ser bom, tem que ser interior A banda vai chamando e a poeira levantou As hino é tudo doido, é tudo caro no dançar E o pano ainda tocando e nós lutando pra gerar E o Pé, 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 o Povo gosta do piscê O velho, o velho, o povo, o bachadão, o velho, levantando, respeito, desmantel Quando o sucesso Bora, Paulo, Ricardo, divulgações, Daniel, divulgações Galera do bairro São Cristóvão Bora, João, né, e o povo, o Brasil, 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 o Brasil As meninas tudo doido, tudo querendo dançar E o paredão tocando, desentando pra gerar Bora José Roberto, a voz de referente do Brasil José Roberto, divulgação DJ Wellington As minutos do doido, balanças e desmantelas E não do para, e não desmantelou E não do fiaui DJ Ricardo, original O nome dela é Nilza Galera de Teresina, bora Carlinha Viva Zola, vai Vai no sucesso, dá pegado, vem a chora Vai no pijão Juneto, gravações Se liga na música e nós se desce Se é filho, se é desce Vai, vai sumir Vai, vaquera Olha, cheguei na vaquejada, tava tocando a bezerra As mina tudo louca na pegada do vaqueiro Cheguei na vaquejada, tava tocando a bezerra As mina tudo louca na pegada do vaqueiro E venha pro vaqueiro, todo mundo vai dançar A dança do remexe, todo mundo vai virar A dança do remexe, todo mundo vai virar A dança do remexe, dança e dança vai Olha que dança, dança, mexe É uma na pegada musical E venha pro vaqueiro, todo mundo vai virar E venha pro vaqueiro, todo mundo vai virar A dança do remexe, todo mundo vai virar Dança, dança mexe, dança, dança mexe, olha que dança mexe Aí eu falo assim pra galera Cheguei na vaquejada, tava tocando a bezeira As mina tudo doida, na pegada tô batendo Cheguei na vaquejada, tava tocando a bezeira As mina tudo doida, na pegada tô batendo Venha pro vaqueiro, todo mundo vai dançar Na dança do investe, todo mundo vai virar Venha pro vaqueiro, todo mundo vai dançar Na dança do investe, todo mundo Pra quem se dança, dança mexe Dança, dança mexe, olha que dança mexe Então é que dança mexe Dança, dança mexe, olha que dança, dança mexe Vai, mexe Dança, vai Dança, 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 mexe Dança, dança, mexe A lá que dança, mexe Dança, dança, mexe A lá que dança, mexe Dança, dança, mexe A lá que dança, dança Galera, eu tenho marcando presença Vem mais um lá Tocha e CDs Tocha e CDs É pro Juliano Vaqueiro Quenga de Vaqueiro O de menor do grau Ele tinha lindo isso Vai, Raqueira É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Vai, Raqueira Ela não pode ser cavalo Ou pensa que é dinheiro Galera do bairro São Cristóvão Curtindo com a gente Ela do solidão negro Pichete e o tchaca Neguarão e Adão Vaqueiro Ela tá na vaquejada Ela nunca tá sozinha Tá sempre acompanhada Ela nunca perde a linha Vou de olho na pista Pegurando o caminhão Vai botar com tudo Ou vai botar a pressão Uma puta ou grita Valeu, boi Corre pra pista Marrei quem foi Uma puta ou grita Valeu, boi Corre pra pista É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela quer ser a tal Gostado de mantê-la É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela não pode ver cavalo Ou pensa que é dinheiro É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela não pode ver cavalo Ou pensa que é dinheiro É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela não pode ver que vê cavalo Pensa que é dinheiro Eita menino Não tem negócio Não tem negócio de momento não Quando Deus quer É desse jeitinho mesmo É votação É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela não canta sozinha É sempre acompanhada Ela não é barra de linha E ela é na pista Tá guardando o caminhão Vai botar com tudo Ou vai botar pressão Quando não grita Valeu, boi Corre pra pista Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi É quenga de Vaqueiro 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 Ela quer ser atal Gostado de Mantelo É quenga de Vaqueiro É quenga de Vaqueiro Ela não pode ver o cavalo E o jumento já entrou Larvearia, Gabriel Cabelo Silvio de cabeleireiro Olha O nome de Rústimenaldo Jardim 2 Bora, Rony O parceiro Cara de Vaca Tá aí com nós Cara de Vaca Jão do Gomes Sucesso de Eric Lander Estourou DJ Ives Sucesso Vampirinho Bora, bora, bora Vem com W Rony CD Olha passou da meia noite Nós vamos pra balada Pra deixar a marquinha do amor Ela tem tudo comentado Tão toda cômoda Mulher, olha só o nóis O mico chegou Passou na meia noite Nós vamos pra balada Pra deixar a marquinha do amor Ela tem tudo comentado Tão toda inspirada Mulher, olha o professor chegou Chegou o vampirinho Eu vou chupar e eu pesco assim Olha, chegou o vampirinho Vou te morder bem gostosinho Olha, chegou o vampirinho Eu vou chupar e eu pesco assim Olha, chegou o vampirinho Vou te morder bem gostosinho Bora, vem pro W Vem, deixa o Niveira Vai, vem Show Neto, gravações É filho, seu desejo Marcos André, gravações E todos os judeus Caraca, cd Com o Rambo Olha passou da meia noite Nós vamos pra balada Pra deixar a marquinha do amor Ela tem tudo comentado Tão todas inspirada Mulher, olha só o Carlos Júnior chegou Olha, passou da meia noite Nós vamos pra balada Pra deixar a marquinha Adriana Souza Dormendo e comentando Tão todas inspirada Mulher, olha o professor chegou Chegou o vampirinho Vou chupar e eu pesco assim Chegou o vampirinho Vou te morder bem gostosinho Chegou o vampirinho Vampirinho Eu vou chupar e eu pesco assim Ai Pardo, chegou o vampirinho Vou te morder bem gostosinho Juneto, gravação Baratagem, cd Daqui a pouquinho Vamos estar no Barras Clube Juntamente com Marcia Felipe E Avin Neville Daqui a pouquinho Forró Pegada Você caiu no Barras Clube Hoje a noite vai ser bom demais Menino Olha gente, o seguinte Carlinha Toda sua turma de Teresina Marcando presença Roda Pijera Dora Nilza O nome dela é Nilza Bora Zé Roberto Divulgação DJ Wellington DJ Wellington E todo mundo tá dançando E tá batando pra adorar Todo mundo tá dançando E tá batando pra adorar É uma forra Badanada Quero um balde pra matar É uma forra Badanada Eita mulher Olha a pete pra lá dançar Pete pra lá dançar Ela pediu uma reggae E disse Eu não vou não Pete pra lá dançar Pete pra lá dançar Ela pediu uma reggae E disse Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Se tu não aguentar Eu vou entrar e vou empurrar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Se tu aguentar Eu vou empurrar Todinha Vai Sucesso de Delfo Rozeiros É pegada Vai no peseira Barberi Gabriel Cabelo Sem rir É pegada Do sucesso Bora Augusto Rão Juntos Vai Vai Nada a ver Bora Rony E tá botando E tá botando Pra adorar Todo mundo tá dançando E tá botando Pra adorar É uma forma Danada E não para De dançar É uma forma Danada E não para De dançar Eu te pedi pra ele dançar Eu te pedi pra ele dançar Miguel pediu a reggae e disse Eu não vou aguentar Eu te pedi pra ele dançar Aguenta, né? Aguenta, não? Miguel e o raposa Tá botando Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar 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 Vai beijo pra ela dançar Pra ela vai parar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Ei rapa Devagar Se tu não aguentar Deixa eu empurrar Bota na pegada Vem Bebê É piseirão É piseirão Toma o rio Vem no banqueirão Embaixo do piauí Respeita o piseiro O nome dele é Francisco Vem Olha pinica Vem Pinica Vem Todo mundo tá dançando Só linda guitarrinha Pinica Vem Pinica Vem Todo mundo tá dançando Só linda guitarrinha Pinica Vem Pinica Vem Todo mundo tá dançando Só linda guitarrinha Pinica Vem Todo mundo tá dançando Só linda guitarrinha Eu comprei um paredão Tem luz de pisadinha Todo mundo tá dançando Só linda guitarrinha Comprei um paredão Póхточra do pared Olha pinica Vem Pinica 안çando Só linda a guitarrinha, finica, velhinha Sinica, velhinha, todo mundo Olha, finica, velhinha Finica, velhinha, todo mundo Tá dançando, só linda a guitarrinha Finica, velhinha, finica, velhinha Taca, 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 piseirão Vai no piseirão Vai no piseirão Vai no piseirão Olha, finica, velhinha Finica, velhinha, todo mundo Tá dançando, só linda a guitarrinha Finica, velhinha, finica, velhinha Todo mundo tá dançando, só linda a guitarrinha Finica, velhinha, finica, velhinha É, todo mundo tá dançando, só linda a guitarrinha Finica, velhinha, finica, velhinha É, não é? É, não é pisadinho Todo mundo tá dançando, só linda a guitarrinha Comprei um paredão, estilo de pisadinha Todo mundo tá dançando, só linda a guitarrinha Eu comprei um paredão pra tocar essa guitarrinha Comprei um paredão, tá cheirinha Olha, eu comprei um paredão pra tocar essa guitarrinha Sobe novinha, olha, Pinica, véi, Pinica, véi Todo mundo tá dançando sua linda guitarrinha Pinica, véi, Pinica, véi Todo mundo tá dançando sua linda guitarrinha Pinica, véi, Pinica, véi Todo mundo tá dançando sua linda guitarrinha Pinica, véi, Pinica, véi Olha, Chico, barada Chico, barada Chico, barada Tá gravando ao vivo o João Neto, o Gala Sonhas, o Maranhão de Barros de Teuí Ainda rola um apelido Rola pegada do sucesso, ela é pegada do sucesso Pesadinha, 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 mas é chance do Brasil Respeita, é piseirão, bota no parede E ela em cima de mim, eu fazendo um esculacho Eu por cima, ela por baixo, eu por cima, ela por baixo Eu puxo mela por baixo Os beijos estão escutando Eu fazendo esculacho Ela puxo em meu corpo baixo E ação! É tchuc, 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 tchuc Raco, 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 raco Eu puxo em mela por baixo Tô fazendo esculacho Tchuc, 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 tchuc Raco, raco Eu puxo em mela por baixo Oi, parceiro! Meu parceiro João Neto, que é uma sonha esse? Eu me dei Eu os recomendo o fundo da moda Ela em cima de mim Eu fazendo esculacho Eu puxo em mela por baixo Tô fazendo um arco, raco Ela puxo em mela por baixo Eu fazendo esculacho Eu puxo em mela por baixo Ela diz no louco e leste Eu fazendo esculacho Eu puxo em mela por baixo Tchuc, 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 tchuc E to me escutando, eu fazendo uns colares Eu vou sim, ela com o mas E os vídeos já... É chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Tô fazendo escuro, empatando o piseira Eu de ali, minha academia, eu ponto o Poste Leandro Magro, do Jota vai, respeito